Música Cidade Alerta Pontes e Lacerda Oferecimento Mercado Cumpre Mais Economia Aqui Se Faz Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Cidade Alerta aqui pelo canal 8, hoje no comando Celso Garcia até as 17h50, próximo das 18h, a gente segue junto levando para você as informações na edição de hoje, dia 25, uma segunda-feira estamos fechando já os últimos dias desse terceiro mês do ano de 2024 e nesta edição a gente vai mostrar para você o nosso trânsito inúmeros acidentes registrados aqui em Pontes e Lacerda três acidentes, é isso mesmo, três acidentes registrados na Avenida Municipal acidente na BR-174B, condutora teve fratura exposta uma saída de pista na BR-174, próximo a Adrianópolis o trabalho da Polícia Judiciária Civil cinco presos, mais de 110 quilos de drogas apreendidas um trabalho intenso aí por parte das forças de segurança além de tudo isso, mais um caso de violência doméstica uma mulher acabou desfilindo golpe de arma branca contra o seu companheiro e precisou ser resgatado a pé à unidade hospitalar tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Cidade Alerta Muito, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Telejornal hoje o nosso apresentador Rodrigo Oliveira está ausente fazendo uma cobertura de uma reportagem lá em Vila Bela da Santíssima Trindade agora à tarde acontecendo uma audiência pública numa ação da Assembleia Legislativa tratando sobre as áreas úmidas sobre a área de amortecimento da Serra Ricardo Franco enfim, o plano de manejo de um parque que foi criado em 1997 e desde então sem regulamentação e aí, como fica a Vila Bela da Santíssima Trindade se não for regulamentada esta área? a questão do turismo, a questão do meio ambiente, da pecuária e da lavoura ou seja, a nossa região depende muito da regulamentação deste parque então a nossa equipe está acompanhando os fatos e claro, você vai acompanhar nos nossos Telejordais muito obrigado a você que prestigia a nossa programação e claro, acompanha também as nossas lives no Youtube e no Facebook no Youtube são mais de 117 mil inscritos muito obrigado a vocês sempre sintonizados acompanhando a programação aqui da nossa TV Guapurim que em breve vai digitalizar o sinal e aí a nossa imagem vai ficar cada vez melhor para estar cada vez mais próximo de você muito, muito obrigado aí pela sua audiência pela sua audiência e pela sua participação na nossa programação inclusive, a gente deixa o nosso WhatsApp à sua disposição se você tem alguma reclamação, alguma sugestão de pauta entre em contato pelo nosso WhatsApp aparece aí no seu televisor 99802 0542 canal direto com a comunidade o pessoal manda a informação, reclamação, sugestão de pauta como é que está o seu bairro? olha, este ano é ano de eleição certamente vai ter muitos candidatos passando aí no seu bairro fazendo promessas que vai resolver todos os problemas, viu? enquanto isso não acontece, enquanto não vem essas promessas vamos cobrar do governo que aí está tem responsabilidade até dia 31 de dezembro de 2024 como é que está a sua rua? tem buraco? pavimento está tudo ok? não tem problema? os quintais estão limpos? como é que está a questão da dengue? terrenos sujos? muitos criadouros do mosquito? enfim, esse é o canal de comunicação 99802 0542 e a gente agradece, claro, a audiência de todos os dias aí da nossa imensa região só esperando, opa, já estamos aqui desse lado e a gente já começa aí com informação aqui no nosso telejornal a gente vai mostrar pra você aí uma reportagem de um fato ocorrido na última sexta-feira uma ultrapassagem que infelizmente resultou em mais uma pessoa ferida no trânsito de Pontes e Lacerda e segundo informações do corpo de bombeiros foi encaminhada com fratura exposta fato ocorrido ali na região, ali próximo ao Flor da Serra vamos conferir na tela a reportagem noite de sexta-feira BR174B uma ultrapassagem em um local indevido faixa contínua acabou resultando em mais uma colisão envolvendo desta vez este caminhão caçamba e uma moto B segundo informações a condutora seguia aqui pela BR174B ao chegar aqui neste local tentou ultrapassar o veículo caçamba e onde foi atingida aqui já no acostamento as marcas ali da pancada onde foi arrastada parte da motocicleta que ficou bastante danificada a mesma foi encaminhada ao hospital Vale do Guaporé de acordo com informações de populares aqui no local a mesma possivelmente tenha sofrido fratura até porque se trata aí de um acidente envolvendo um caminhão e uma moto B a gente vai buscar mais informações junto a equipe do corpo de bombeiros que esteve fazendo o atendimento de mais uma vítima de acidente no trânsito Pontes Lacerdense fomos acionados o Vio 93 para atender o acidente motociclístico por colisão uma caçamba versus uma moto em que chegamos ao local ela estava em decúpto ventral consciente o tempo todo porém com graves ferimentos em que parte do corpo foram verificados esses ferimentos então chegamos ao local ela queixava de fortes dores na perna direita ali olhamos uma fratura aberta uma ferida ali bastante esposa com hemorragia possivelmente uma fratura no membro superior direito ali próximo o punho dela escoriações todo o corpo com corte contuso ali no membro inferior esquerdo enfim teve alguns graves ferimentos no caso do capacete ainda estava com ela? não chegamos ao local ela já estava sem capacete perguntei para ela quem retirou ela falou que não lembra da situação não lembra não soube dizer também como aconteceu o acidente então ela falou assim não lembro quem retirou mas a princípio na queda ela estava com o capacete ali porque não teve nenhum ferimento na parte ali do crânio e ela estava consciente ali responsiva o tempo todo porém já estava sem capacete quando os bombeiros chegaram agora houve hemorragia no local? sim sim foram grandes hemorragias até pelo ferimento ser grandes ali e exposto de certa forma então teve sim hemorragia é de situação realmente preocupante a condutora acabou sendo atingida tentava fazer ali uma ultrapassagem e tem uma faixa contínua ali o motorista de repente não percebeu ou imaginou que a condutora iria esperar a conversão ali do motorista e acabou sendo atingida sendo encaminhada a unidade hospitalar segundo a equipe do corpo de bombeiros um ferimento grave na perna no braço e felizmente na parte do crânio do rosto não teve nenhum tipo de machucado mas inspirava bastante cuidado justamente o ferimento na altura da perna então fica aí o alerta esse tipo de ultrapassagem é de risco e infelizmente mais um acidente sendo registrado no trânsito de Pontes e Lacerda ainda na noite de sexta-feira mais um acidente foi registrado desta vez ali nas proximidades da praça Miguel Gajardoni um dos acidentes registrados na avenida municipal mais uma vez a placa de pare foi ignorada o condutor da motocicleta precisou ser encaminhado ao hospital Vale do Guaporé os detalhes você acompanha na reportagem de Jean Kenneth na noite da última sexta-feira mais um acidente foi registrado na área central de Pontes e Lacerda envolvendo uma motocicleta e também um veículo de acordo com as informações o fato ocorreu na avenida municipal segundo o que foi levantado pela nossa equipe de reportagem o condutor de um veículo Spin invadiu a preferencial municipal onde no exato momento estaria passando o entregador delivery neste exato momento o mesmo não conseguiu frear a motocicleta e veio a se chocar com a lateral do veículo que ficou bastante danificado o condutor da motocicleta veio a sofrer uma queda e nessa situação ele teve que ser atendido pela equipe do corpo de bombeiros e foi encaminhado ao hospital Vale do Guaporé a soldado em diária do corpo de bombeiros que esteve realizando o atendimento nos fala da situação de saúde do condutor da motocicleta encaminhado ao hospital então fomos acionados o vinho 9-3 chegamos no local ela estava em decupidor sal queixava de dores ali no braço a princípio algumas escoriações segundo a própria vítima foi invadida ali a preferencial dela e não teve tempo ali o suficiente para fazer a freagem e evitar a queda ele sofreu uma queda e porém já tinha retirado o capacete também no local que é uma das coisas bem recorrentes nas vítimas de acidentes chegamos no local já estava sem capacete porém com sem grandes ferimentos a gente percebeu que ele estava na calçada da praça chegou a informar se terceiros levaram ele até ali ou não falou nada? não, sobre isso ele não alegou nada chegamos no local ele estava bem móvel a princípio ele não tinha mexido tanto então não sabemos dizer se foi ele que passou para lá alguém terceiros enfim mesmo com possível escoriação sempre é importante trazer o hospital de área isso é interessante até mesmo não sabe a profundidade dessa situação desse trauma só pode ter acontecido ali batido a cabeça dentre outras situações mas porém ali o caso dele estava bem tranquilo com poucas dores e sem ferimentos graves esse foi um dos acidentes na Avenida Municipal nós vamos a um intervalo e na sequência a gente vai mostrar mais dois acidentes registrados na Avenida Municipal em outros cruzamentos na Goiás e na Rua Maranhão até já na Clínica Atende Já você conta com a praticidade de ter consultas médicas exames laboratoriais e de imagem temos os melhores especialistas para te atender com qualidade e eficiência venha nos fazer uma visita atende já um novo conceito em Clínica Médica Popular Avenida Municipal 1137 Centro de Pontes e Lacerda Hoje em dia a gente tem tanta opção que fica até difícil escolher e na vida financeira é assim também por isso o Sicred tem todas as soluções que você precisa mas com grande diferencial aqui você conta com um parceiro ao seu lado especialista que entende do assunto e se preocupa de verdade com você assim fica mais fácil escolher que no Sicred não é só dinheiro é ter com quem contar abra sua conta no Sicred Vem que tem na Gazin toda loja em 12 vezes sem entrada no carnê Vem que só aqui tem TV Samsung 50 polegadas 12 de 244,90 Galaxy A15 Super AMOLED câmera tripla 12 de 104,90 lavadora Consul 12 quilos 12 de 157,90 e ainda toda linha de móveis colchões estofados em 15 vezes sem entrada no carnê vem pra Gazin Procurando promoção? Encontrou? Compre mais Todd original 370,789 Biscoito rosquinha Dorale 600,649 Chocolate lacta 80,599 Batata palha extra fina Qualimax 95,399 Compre mais Economia A que se faz Procurando uma loja completa de informática? Onde você encontra computadores e notebooks de última geração? Móveis para escritório Curso de informática e profissionalizantes Supletivo Faculdade Provedor de internet e fibra ótica E uma assistência técnica especializada? Bem-vindo a Super Soft Informática A mais completa Super Soft Informática Tudo com um acessório a mais Confiança Oi pessoal Aqui é a dona Ed pra falar de novo sobre a dengue com vocês Os casos estão aumentando Cadê todo mundo fazendo sua parte? Aqui na rua o filho de Jacira pegou e foi parar no hospital Mas agora estão todo mundo fazendo um mutirão pra acabar com o foco do mosquito Com a dengue não se brinca ou você vai esperar pegar pra começar a se cuidar Opa já estamos de volta com o Record Notícias aliás com o nosso Cidade Alerta perdão é que é a força do hábito há vários anos inclusive no último dia 20 a gente teve a grata satisfação de completar 18 anos do comando aqui do nosso jornal aqui da TV Guapureí e só de Cidade Alerta já são aí quase 10 anos é realmente muito tempo e aí não tem dúvida que de vez em quando a gente vai trocar aí Cidade Alerta pelo Record Notícias mas a gente segue aqui na TV Guapureí junto com você levando as informações aí do que aconteceu nas últimas 24 horas aqui em Pontes e Lacerda e a gente estava observando agora há pouco no recado aí da do break esse comercial sobre a dengue temos que ficar atento com relação à questão do mosquito conversava semana passada aí com um telespectador ele disse como é que nós vamos continuar perdendo a guerra para um mosquito tão insignificante um inseto olha só o ser humano é capaz de criar bombas computadores foguetes e acaba perdendo a guerra para um mosquito então cada um precisa fazer a sua tarefa diária a sua tarefa de casa fazer aquela conferência como é que está o quintal se você fizer a sua parte o vizinho fizer a parte dele o poder público também fazer a parte dele certamente que juntos juntos nós vamos ganhar essa guerra se não é guerra perdida e aí infelizmente prejuízo para muitas famílias é porque em alguns casos pode inclusive levar aí a uma fatalidade é já que pode ser zika chikungunya ou a própria dele realmente uma situação muito complicada e a gente volta a falar de trânsito ainda na avenida municipal mais um acidente foi registrado no final de semana uma colisão envolvendo duas motocicletas infelizmente envolvendo mais um entregador delivery velocidade correria rapidez pressa para chegar e infelizmente acabou se envolvendo em um acidente na noite do último sábado houve o registro de um acidente envolvendo duas motocicletas o fato ocorreu na avenida municipal cruzamento com a rua goiás segundo informações o condutor de uma das motocicletas que trabalhava como entregador invadiu a preferencial momento em que veio a se chocar com a outra moto com impacto os condutores foram lançados ao chão e foi necessário o atendimento preliminar do corpo de bombeiros para que as vítimas fossem caminhadas ao hospital Vale do Guaporé para os cuidados médicos o soldado Caleb do corpo de bombeiros que esteve atendendo a ocorrência nos falou a respeito da atuação de atendimento a mais um acidente em Pontes de Lacerda a guarda só foi acionada por um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas com três vítimas uma já havia se levantado do local sentou numa mureta lá próxima e os outros dois ainda estavam deitados a princípio populares ali tiraram o capacete dele dos dois e um a princípio parecia mais grave a gente realizou atendimento imobilizando com colar cervical prancha rígida e terminou a imobilização do outro também do entregador que ainda estava com a mochila de entrega nas costas e trouxemos ele até o hospital para verificação ali ele chegou a comentar como que aconteceu se alguém invadiu a preferencial do outro positivo a cinemática do local lá não foi verificada a princípio devido a gravidade ali o rapaz não estava conversando direito a gente tentou dar mais a qualidade ali para ele evitando fazer algumas perguntas ou algo desse tipo esse foi o segundo na avenida municipal Virgínia Goiás e hoje pela manhã um outro acidente na avenida municipal imagens aí de mais um acidente desta vez ali na rua Maranhão mais uma vez a placa de pare não foi respeitada o condutor avançou e acabou se envolvendo no acidente quem esteve por lá foi o repórter Rodrigo Oliveira que mostra para você na tela do nosso Cidade Alerta Manhã de segunda-feira em Pontes Relacerda a nossa equipe está aqui acompanhando mais uma ocorrência de acidente de trânsito em nosso município envolvendo carro e moto vem comigo inclusive a polícia militar do 18º batalhão já aqui no local o acidente envolvendo essa motocicleta mototaxista que está aqui ao solo aguardando aí os bombeiros para ser atendido vamos mostrar aqui situação complicada estamos no cruzamento da avenida municipal com a rua Maranhão aqui no centro de Pontes Relacerda a motocicleta com muitas avarias vem comigo cuidado aí olha só o veículo envolvido no acidente é esse outro veículo aqui ó o veículo Honda Civic né acabou havendo essa colisão com esse mototaxista que nesse momento aguarda o atendimento por parte da equipe do corpo de bombeiros olha só a frente do veículo bastante destruído também devido ao impacto aqui no local a vítima que conduzia a motocicleta está ali ao solo aguardando a equipe do corpo de bombeiros que deve chegar nos próximos minutos para encaminhar o mesmo até o hospital Vale do Guaporé ele reclama inclusive de dores na perna mas aparentemente somente algumas escoriações nada de mais grave com ele nossa equipe vai aguardar também aqui no local a equipe do corpo de bombeiros para saber a situação da vítima que está aí com a situação mais preocupante porque ele estava na motocicleta segundo informações tinha na motocicleta também um passageiro inclusive a gente observa ali no local algumas compras que esse passageiro estava com esse motocicleta também e agora é aguardar o trabalho da polícia militar aqui no local o boletim de ocorrência vai ser confeccionado infelizmente mais um acidente em nosso município a princípio a gente foi acionado referente a duas vítimas no local chegando lá a gente se deparou com uma delas ao solo que houve necessidade dos primeiros atendimentos a princípio não havia nenhum tipo de fratura apenas escoriações e a segunda vítima também algumas escoriações porém o carona no caso ele não quis ser atendido logo mais a gente colocou a vítima na viatura e trouxe até o hospital onde ficou sob o cuidado do médico percebeu foi um acidente envolvendo moto e carro o condutor do carro estava bem precisou de atendimento não foi identificado não se apresentou a nossa equipe não relatando ferimentos ou alguma coisa do tipo e mediante isso a gente não foi atrás dele apenas as vítimas que estavam ao solo e mais machucada no local a gente percebeu que lá no local o passageiro da motocicleta estava com escoriações no braço mesmo assim não quis ser atendido positivo muitas das vezes essas pessoas acabam se machucando porém elas acabam não querendo ser atendido isso fica a critério delas caso não haja nenhum algo na cabeça que pode danificar a princípio se eles não não querem o atendimento eles tem essa opção três três acidentes na avenida municipal sexta sábado e segunda-feira em cruzamentos diferentes nesse cruzamento ali da Maranhão com a municipal inclusive nós temos imagens é isso Claudinei olha nós temos imagens aí é que já circulam aí nas redes sociais olha só o momento em que o condutor da motocicleta não parou na preferencial olha só avançou e acabou sendo atingido felizmente o motorista do veículo não estava em alta velocidade viu que no momento do impacto ele consegue parar já houve ali o choque mecânico já houve ali a pancada e infelizmente mais um acidente é Camerite é isso Camerite Camerite Pontes Lacerda é as imagens aí que foram cedidas e o registro de mais um acidente aqui em Pontes e Lacerda desta vez no cruzamento da avenida municipal com a rua Maranhão a rua Maranhão que é preferencial infelizmente palco de mais um acidente e falando em acidente a gente vai na BR 174 agora uma saída de pista envolvendo uma carreta tarde de sábado infelizmente mais um acidente na região de Adrianópolis este acidente aconteceu ali na altura do KM 252 sentido a Cáceres aqui na região já de Vale de São Domingos em Adrianópolis o momento em que o condutor é encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé após o resgate por parte da equipe do Corpo e Bombeiros a nossa equipe de reportagem esteve acompanhando os fatos e mostra para você na tela do nosso Cidade Alerta A vítima do acidente um homem acabou sendo encaminhado aqui para o Hospital Vale do Guaporé na cidade de Pontes e Lacerda após a saída de pista que aconteceu depois do distrito de Adrianópolis ali na região da Pedreira Serrana as informações é de que o condutor da carreta não sofreu ferimentos graves mas a situação acabou causando um grande congestionamento ali na região aqui no Hospital Vale do Guaporé a nossa equipe de reportagem esteve buscando informações junto ao soldado Caleb do Corpo de Bombeiros que fez o transporte da vítima até o hospital para que pudesse passar por atendimento médico foi macionado pela equipe médica de São Domingos eles foram até o local verificar como estava o acidente informaram que o paciente estava estável apenas com bastante dores na região lombar a gente fez a imobilização colar cervical com prancha rígida e encaminhamos eles até o hospital a situação encontrada lá no local a cinemática do acidente é positivo a princípio lá foi uma saída de pista na curva da pedreira e a carreta veio a soltar toda a carga na pista impedindo assim o trânsito bem como parte da carreta também ficou dentro da pista essa pessoa que foi encaminhada ao hospital seria o condutor dessa carreta positivo ele é um rapaz de 36 anos da cidade de Vilhena e transportava essa carga até São Paulo o intervalo e a seguir informações sobre o trabalho da polícia judiciária civil no combate ao tráfico de drogas até já oiê sabe de uma coisa agora sua aluna é a de Uniub ai gente que emoção ai se eu posso você também pode o ensino superior é mais do que uma conquista é uma jornada incrível que transforma vidas é uma universidade de verdade né gente do técnico ao doutorado é pra chegar chegando vem ser colega da Mari começa a estudar agora matrículas abertas inscreva-se uniub.br para rodar tranquilo deixe seu carro nas mãos dos profissionais da Rota Car Auto Center serviços especializados em mecânica alta elétrica e borracharia precisa de alinhamento e balanceamento injeção eletrônica motor de partida alternador baterias pneus e acessórios a Rota Car tem além de tudo isso da Auto Center mais completa da cidade você tem troca de óleo de câmbio automático a Rota Car disponibiliza também o atendimento na zona rural conte sempre com a Rota Car Auto Center e Rote Seguro Rua Goiás número 1358 telefone 65 99623 3230 O confinamento São Lucas referência na pecuária do Vale do Guaporé apresenta a terceira edição do Boi que Lucra estaremos juntos com especialistas para agregar conhecimento sobre as técnicas tendências e casos de sucesso no universo da pecuária aumente sua rede de contatos troque ideias e feche negócios dia 5 de abril às 19 horas no Celebrai Eventos em Pontes e Lacerda terceiro Boi que Lucra o principal evento do confinamento São Lucas entrada gratuita faça já sua inscrição pelo WhatsApp 659-9606-9329 nossa missão é garantir que você esteja bem conectado a Brava oferece internet de fibra com a maior cobertura e equipamentos de alta performance para aumentar ainda mais sua produtividade com alta velocidade e estabilidade explore um mundo de possibilidades e desfrute da melhor conexão temos o plano ideal para você ou sua empresa essencial plus premium Brava Internet conexões que aproximam o governo de Mato Grosso tem trabalhado muito aqui em Cáceres e região pra todo lado tem resultado o governo está construindo um novo aeroporto em Cáceres e repassou o recurso para asfaltar ruas e avenidas na cidade em toda a região foram mais de 250 km de chão que viraram asfalto e 16 novas pontes de concreto construídas e o governo já finalizou o setor administrativo da ZPA de Cáceres são tantas obras e ações que depois te conto mais e é por isso que eu tenho orgulho de viver em Mato Grosso procurando promoção encontrou compre mais sabão em pó brilhante limpeza total 800 gramas 7,99 amaciente IP aconchego intenso 2 litros grátis 400 ml 8,89 água sanitária IP 1 litro 3,88 detergente IP clear e neutro 500 ml 2,45 compre mais economia a que se faz opa já estamos de volta com o nosso Cidade Alerta aqui pelo canal 8 a nossa TV Guapuraí levando as informações para você também via internet YouTube e também no Facebook nas nossas lives de todos os dias tanto no Record Notícias quanto no Cidade Alerta você muito bem informado e claro durante o dia qualquer momento aí que você queira rever essas reportagens acompanhar os fatos aqui de Pontos Lacerda e da nossa região as nossas lives ficam à vossa disposição e para fechar o tema trânsito um outro acidente foi registrado desta vez na Javan Júnior olha só envolvendo esse caminhão caminhão guincho aí acabou invadindo ali uma via na Javan Júnior com a Joaquim Gomes de Souza e infelizmente mais um choque mecânico aqui em Pontos Lacerda pelas imagens aí danos materiais quem esteve acompanhando aí esta situação foi o repórter Jean Kennedy e na tela do Cidade Alerta conta mais detalhes para você amanhã de domingo nós estamos aqui na Joaquim Gomes de Souza cruzamento com a Javan Júnior onde mais um acidente acabou sendo registrado aqui em Pontos Lacerda a situação é essa envolvendo aí um caminhão com uma prancha que acabou invadindo a preferencial e nesse exato momento o condutor de um veículo Saveiro Cross que seguia na preferencial acabou se chocando com a lateral do caminhão com essa situação as informações que nós obtivemos é de que o condutor do veículo Saveiro foi encaminhado por terceiros ao hospital Vardo Guaporé apenas com um corte na região da cabeça sem ferimentos mais grave e encaminharam mesmo para o hospital para que pudesse passar por atendimento médico aqui na localidade acaba confundindo inclusive essa situação aqui na Javan Júnior haja visto que em determinado ponto ela é preferencial mas quando chega a partir aqui da Joaquim Gomes de Souza ela já não é mais preferencial talvez isso venha a confundir o motorista desse caminhão que estava passando aqui na localidade inclusive ao que tudo indica deu problema ali também na lateral ali do motorista que tem dificultado retirar o caminhão aqui da localidade inclusive a polícia já esteve por aqui tomando conhecimento de toda essa situação não foi necessário o atendimento por parte da equipe do Corpo de Bombeiros mas é a situação registrada na manhã deste domingo aqui na cidade de Pontes e Lacerda mais um acidente acontecendo dessa vez no cruzamento da Joaquim Gomes de Souza com a Javan Júnior inclusive neste referido cruzamento já foi palco de um acidente com vítima fatal porque a Javan Júnior vem seguindo e de repente quando chega ali no cruzamento com a Joaquim Gomes de Souza deixa de ser preferencial e aí a gente fica sempre com aquela com aquele questionamento né quem foi aí o estudioso que fez aí essa determinação que definiu que esse local que esse ponto ali do cruzamento da Joaquim Gomes de Souza com a Javan Júnior não deveria mais ser preferencial e infelizmente mais um acidente sendo registrado no trânsito de Pontes e Lacerda e você acompanha agora informações de um caso envolvendo uma confusão entre homem e mulher briga de casal violência doméstica a mulher foi para o SISC e o marido para o hospital é isso mesmo a mulher acabou esfaqueando aí o companheiro durante uma discussão acalorada que ponto em que situação o repórter Jean Kennedy esteve acompanhando os fatos e você acompanha na reportagem uma briga de casal terminou com o homem sendo esfaqueado aqui na cidade de Pontes e Lacerda a situação foi registrada logo no início da noite por volta das 19 horas e 30 minutos a suspeita no caso mulher da vítima acabou sendo encaminhada para o SISC pela equipe da polícia militar onde foi lavrado o boletim de ocorrência já o homem foi encaminhado com ferimentos por arma branca ao hospital Vale do Guaporé para que pudesse passar por atendimento médico a equipe do corpo de bombeiros após prestar esse atendimento preliminar e deixar a vítima no hospital nos deu detalhes de como se deu o atendimento dessa vítima de esfaqueamento fomos acionados pela guarnição da polícia militar e chegamos ali na rua mesmo à frente do hotel França nos deparamos ali com a vítima ela estava sentada consciente sentindo algumas dores e a gente percebeu ali o volume sanguíneo que houve a perca havia visivelmente uma perfuração na lateral esquerda do tórax dele mas especificamente abaixo das costelas ele informou que foi um desentendimento doméstico e aí precisamos então encaminhá-lo aqui para o hospital Vale do Goporé já na cadeira de roda deixamos no box de emergência onde a equipe médica já está fazendo a avaliação dele então assim não corre risco de vida não inicialmente não precisa ver a gravidade até mesmo da profundidade que houve essa perfuração para então ter um laudo melhor específico infelizmente mais uma confusão registrada aqui em Pontes e Lacerda e o cidadão foi encaminhado a unidade hospitalar e a esposa a companheira para o SISC aqui do nosso município Claudinei eu quero pedir imagens ali da avenida Marechal Rondon tem imagens aí Claudinei quer? tem como colocar? nós vimos essa imagem hoje circulando nas redes sociais logo pela manhã e agora à tarde a nossa equipe passou por lá fez mais uma foto olha só continua do mesmo jeito centro de Pontes e Lacerda inclusive quando esta imagem circulou na rede social mandei uma mensagem para o secretário de indústria e comércio o senhor Adiel Cunha para dar uma cobrança se vai ser multado o proprietário aí desse local ou se vai ser a própria secretaria realmente bem na área entende? na área central de Pontes e Lacerda na região ali entre a Rio Grande do Sul e a Goiás no centro de Pontes e Lacerda ou seja quem chega ali pela Goiás Tancredo Neves Goiás que faz o contorno sentido ao centro se depara aliás já vai estar no centro mas a área central da cidade já se depara aí com esta situação é responsabilidade do proprietário não tenha dúvida mas e aí e a multa e não vai ter cobrança não vai exigir que seja feito algo isso aí é é a capital do vale vigente é a capital do vale com esta situação aí e isso é um dos casos viu é um dos casos aí que a gente tem observado aqui no nosso município precisando aí claro o poder público tem a sua responsabilidade o proprietário também tem a parte dele é todo mundo fazendo um pouquinho para que a cidade continue aí num crescimento que agrade quem está morando e quem vai chegar quem vai vir para investir aqui em Pontos Lacerda agora amanhã inclusive vai ter o lançamento da UES Rural Show lá na capital Cuiabá a UES Rural Show vai acontecer aí no mês de maio depois vem a Expoeste é um momento em que circula muitos turistas de negócios empresários que vem para Pontos Lacerda e de repente se depara aí com esse tipo de situação não é bom para o visual da nossa cidade que tem sido uma referência aqui no vale do Guaporé e aí o que for de responsabilidade do poder público ele precisa correr atrás do prejuízo acelera o intervalo e a gente já volta falando do trabalho da Polícia Judiciária Civil no combate ao tráfico de drogas até já vem aí o décimo quarto leilão solidário em prol ao Hospital do Câncer de Mato Grosso dia vinte de abril no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda neste dia terá leilão de gado almoço e bazar e você já pode fazer sua doação para doar gado entre em contato pelo telefone meia cinco nove nove dois oito sete cinquenta e nove setenta e quatro e para doar objetos para o bazar temos vários pontos de arrecadação é importante destacar que o bazar terá um primeiro momento com uma live bazar no dia nove de abril às dezenove horas para a venda dos objetos arrecadados para o bazar décimo quarto leilão solidário em pró ao Hospital do Câncer de Mato Grosso faça parte você também As doenças cardiovasculares como infarto e AVC são as que mais matam atualmente e elas estão relacionadas com problemas de saúde que causam poucos sintomas como pressão alta colesterol alto diabetes além disso problemas de saúde muito graves como câncer de intestino e câncer de colo de útero podem ser detectados com exames relativamente simples para detectar precocemente essas doenças e evitar problemas de saúde mais graves é importante o check-up o check-up pode ser anual ou semestral a depender do paciente hoje em dia a gente tem tanta opção que fica até difícil escolher e na vida financeira é assim também por isso o Cicred tem todas as soluções que você precisa mas com um grande diferencial aqui você conta com um parceiro ao seu lado especialista que entende do assunto e se preocupa de verdade com você assim fica mais fácil escolher aquilo Cicred não é só dinheiro é ter com quem contar abra sua conta no Cicred seja na academia piscina vôlei tênis ou futebol a sua prática recreativa ou esportiva preferida está garantida no clube cantão uma estrutura moderna e arrojada investimentos que tem sido atrativos para os associados de todas as idades em Pontes e Lacerda desfrute de tudo isso com a sua família e amigos no clube recreativo cantão na rua Goiás número 328 há quase 40 anos o cantão é o seu clube de lazer e diversão meu nome é Gabriele Machado eu sempre estudei em escola pública fui aprovada no FMT em engenharia elétrica ter sido aprovada na Universidade Federal foi uma felicidade enorme não tem tamanho esse orgulho praticamente estudava das 7 da manhã até as 22 da noite professores que sempre estavam disponíveis a qualquer momento ganhem material eu fazia os trabalhos da escola no Chromebook nunca me faltou nada para aprender e correr atrás meu coração na hora perseguia saindo pela boca não tive nem como reagir dei uma chorada aqui ajoelhei agradeci a Deus nós conseguimos ai todo mundo me parabenizou caiu a ficha de que eu realmente entrei na Universidade Federal muitos estudantes do nosso estado estão indo da escola estadual direto para as melhores universidades pode acreditar no futuro e no agora pode acreditar no ensino público de Mato Grosso de volta com o nosso cidade alerta aqui pelo canal 8 dias atrás a gente passando aqui na rua Ceará a gente observou duas situações aqui embaixo tem uma residência em que o morador cuida com muito carinho de duas árvores na frente da sua residência olha só ele faz ali todo ali uma forma de poda no capricho cuida dessa árvore que está inclusive abaixo da rede elétrica está abaixo da rede elétrica ele cuida com carinho mas o que acontece é que logo acima aqui também na Ceará olha só como que a Energiza fez com essas árvores ela passa ali e ela não quer nem saber ela vai ali faz um estrago claro que tem a preocupação aí com a rede aí de distribuição de energia mas faz uma poda que não ajuda em nada e aí vai descendo onde tem árvore próximo da rede ali é próximo da escola Dormevil Faria ali também passou ali fez um corte podou a árvore cortou enfim perdeu totalmente a forma de uma árvore que poderia dar sombra e beleza para a nossa cidade olha como ficou essa árvore gente hoje você paga em média de 150 reais aí para o cidadão que faz a poda 150 às vezes menos um pouco mais dependendo do serviço se vai limpar se vai retirar junto depende de como você vai negociar mas para você deixar assim realmente é pouquíssimas árvores aqui em Pontos Lacerda que está nesta condição o que acontece é que precisa a administração ter um olhar para esta questão nós somos uma cidade com pouca arborização pouquíssimas na Marechal Rondon na época da administração do ex-prefeito doutor Dauri Alves Mariano foram muitas árvores plantadas inclusive ali próximo ao cartório próximo da igreja matriz ainda tem algumas espécies algumas árvores que foram plantadas na década início da década de 90 e sobreviveram mas as árvores da Marechal Rondon praticamente todas foram retiradas ali naquela região próximo da Matec Norte ali aos fundos da escola militar ainda tem algumas mas aqui para cima todas as árvores que ficavam na frente da fachada das empresas foram cortando tiravam um galho aqui outro acolá e daqui a pouco subia a árvore agora o que precisa é criar um mecanismo ou o município cria um IPTU verde um alvará não sei alguma coisa precisaria ter de incentivo para que o cidadão pudesse manter uma árvore na frente da sua casa por gentileza Claudinei mostra pra gente olha só bem cuidada a parada realmente um capricho inclusive é o próprio morador que faz ali o corte até ele já é um senhor de idade quando a gente passa ali e vê ele fazendo esse serviço vem sempre aquela preocupação um risco de queda claro mas ele cuida com muito carinho agora quando você vê uma árvore dessa cortada dessas condições é uma situação realmente lamentável e aí o poder público precisa ter um olhar para isso vai criar o que o IPTU verde que possa incentivar o cidadão a manter essa uma árvore na porta de casa porque se você tem uma árvore na porta da sua casa pode ter certeza que o vizinho que não tem vai estacionar o carro dele embaixo da sua árvore pode ter certeza disso então precisa ter incentivo porque uma cidade com poucas árvores quando chega o tempo do verão temperatura em alta aí a gente padece aí a população padece temperatura vai lá em cima e realmente é um prejuízo para todo mundo então precisa ter esse olhar para a questão ambiental e ajudar justamente a preservar o cidadão vai lá e corta e faz um estrago realmente essa árvore ali ficou muito bacana aqui na rua Ceará e do outro lado a gente vê aí o serviço da empresa empresa contratada aí pela Energiza precisa desobstruir aí as redes a parte da rede de alta tensão aliás de baixa tensão fica ali muito próximo realmente a essa preocupação portanto e com o recado aí viu Câmara de Vereadores olhar com atenção essa situação aí cobrar do Executivo que possa fazer algum tipo de encaminhamento em relação a questão das árvores aqui do nosso município e a gente dá sequência agora falando do combate ao tráfico de drogas noite de sexta-feira saldo bastante positivo uma abordagem na BR-174B cinco elementos presos mais de 110 quilos de drogas apreendidas ali a droga chegando ali no veículo o trabalho inclusive segundo informações a droga ainda não tinha nem sido preparada estava ainda em Natura olha só a quantidade de celulares é o trabalho da Segurança Pública da Polícia Judiciária Civil em parceria com a Defron quem esteve por lá foi o repórter Jean Kennedys e conta os detalhes para você mais uma grande quantidade de entorpecentes diversos apreendidos pela Polícia Judiciária Civil A apreensão foi em conjunto com a Delegacia Especial de Fronteira da cidade de Cáceres e a apreensão aconteceu aqui na cidade de Pontes de Lacerda na noite de sexta-feira grande parte dos entorpecentes estava dentro de um veículo e o outro estava sendo usado como batedouros mas dessa vez os meliantes acabaram levando a pior os policiais já estavam de plantidão e acabaram conseguindo fazer a detenção de cinco pessoas a apreensão do entorpecente veículos e principalmente rádios comunicadores que estavam sendo usados nessa ação para o crime aqui na região de Pontes de Lacerda em entrevista à coletiva à imprensa local o delegado doutor Guilherme Rocha deu todos os detalhes de mais uma importante ação junto com a Defron e a apreensão de mais de 110 quilos de entorpecentes entre pasta base de cocaína cocaína e maconha fato esse registrado em Pontes de Lacerda Polícia Judiciária Civil em uma ação que já vinha se desenrolando ao longo das últimas semanas uma investigação conjunta entre a Delegacia de Pontes de Lacerda e a Delegacia Especial de Fronteira a Defron após grande intercâmbio de informação entre as unidades nós conseguimos informações precisas de que dois veículos a princípio um deles estaria atuando como bastidor e o outro estaria trazendo uma grande quantidade de entorpecentes do município de Vila Bela para o município de Pontes de Lacerda diante das informações nós organizamos nossas equipes nos colocamos já em prontidão e as informações recebidas elas realmente bateram eram verossímeis graças a isso nós conseguimos essa apreensão de aproximadamente 115 quilos de entorpecentes entre maconha pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína realizamos também a apreensão dos dois veículos envolvidos rádios comunicadores aparelhos celulares e também a prisão em flagrante de cinco indivíduos onde que se deu essa apreensão doutor? eles estavam entrando no município de Pontes de Lacerda vindos de Vila Bela nós já estávamos com com diligências de andamento já há algumas horas e a partir do momento que os veículos passaram que nós identificamos positivamente que eram os veículos alvos de investigação nós realizamos a abordagem tanto do veículo que vinha exercendo a função de batedor quanto o veículo que vinha efetivamente com o entorpecente em um deles havia dois indivíduos no outro havia três diante do encontro de entorpecente foram automaticamente presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas logo em seguida constatamos também o crime de associação para o tráfico de drogas de modo que foram conduzidos a delegacia de polícia onde serão lavrados agora os procedimentos devidos doutor eles chegaram a relatar quanto receberiam por esse transporte sem dúvida nenhuma pelo valor do entorpecente o valor final depende de qual seria o seu destino mas nós estamos falando em milhões de reais ele certamente receberia uma quantia bem significativa tanto os que estavam realizando a função de batedor quanto os que estavam efetivamente trazendo o entorpecente para o nosso município quase a totalidade dos criminosos são do município de Virabela da Santíssima Trindade um deles é do nosso município dois já possuem passagens anteriores por tráfico de drogas um possui passagens já por roubo os outros dois a princípio não possuem passagens mas nós faremos checagens posteriormente a fim de verificar exatamente a situação pretérita de cada um deles a gente percebe que inclusive parte dessa droga ainda não foi beneficiada nós observamos assim preliminarmente que há uma grande quantidade diversas há drogas já embaladas a princípio prontas já para o transporte pela quantidade para outros municípios há também droga ainda in natura a ser beneficiada agora as investigações serão realizadas posteriormente tanto pela delegacia de Pontes Lacerda em conjunto com a delegacia de fronteira nós tentaremos apurar se os entorpecentes se destinavam a ser beneficiados aqui no município ou em alguma região ao redor ou seria transportado em natura para o seu destino a dinâmica mais tradicional do tráfico de drogas aqui no nosso município em regra a droga costuma vir armazenada escondida em compartimentos de veículos nessa ocasião específica ela veio de forma bastante visível tanto o odor que o veículo exalava quanto a forma como estava armazenado o entorpecente eles certamente acreditavam que a presença de um veículo na função de batedor poderia informar o veículo que trazia o entorpecente caso houvesse alguma força de segurança no local eles não verificaram que haviam viaturas descaracterizadas já realizando acompanhamento e no local propício aqui na entrada do nosso município passando a ponte nós conseguimos realizar a abordagem e felizmente mais uma grande quantidade de entorpecente retirada das ruas mais cinco criminosos presos e agora as investigações vão continuar para apurar se há outros envolvidos se há outros crimes relacionados a esse se há outros participantes aqui no nosso município e ao longo das próximas semanas não tenho dúvida que teremos novidades na evolução dessa investigação Doutor, alguma arma foi encontrada? Com eles pessoalmente não agora nós faremos uma vistoria mais minuciosa nos veículos ver se também não está em mais entorpecente escondido nos veículos mas com eles no momento da abordagem não foi encontrada arma de fogo o trabalho de hoje ele reflete de forma muito clara a parceria que há entre as unidades da Polícia Judiciária Civil nesse caso entre a delegacia de Pontes Lacerda e a DEFRON a delegacia de fronteira e os resultados eles não tardam a aparecer hoje uma grande apreensão de entorpecentes já houveram outras anteriormente nos últimos dias também fruto da parceria entre a delegacia de fronteira e outras unidades da regional de Pontes Lacerda é um trabalho que sem dúvida nenhuma vem dando os frutos e será continuado ao longo do próximo ano e de agora em diante É de fato um saldo bastante positivo aí por parte das forças de segurança DEFRON e Polícia Judiciária Civil no combate ao tráfico de drogas Eu tenho aqui em mãos um ofício encaminhado aí pela diretoria da Solbem ofício 019 de 2024 encaminhado à Prefeitura em nome do Prefeito Alcino Barcelos a Secretária Municipal de Saúde Luana Aparecida a Promotoria de Justiça Doutora Mariana Batizocco a Câmara de Vereadores para o gabinete do Presidente e a Comissão de Saúde Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao Tribunal de Contas e também ao Deputado Moreto o assunto regularização dos contratos pagamento do Hospital Vale do Guaporé em Pontes Lacerda aí segundo ele segundo ofício considerando enorme dificuldade que esta instituição hospitalar sempre enfrenta quando precisa renegociar os termos dos contratos celebrados com a administração pública municipal considerando ainda que no exercício anterior somente se pôde chegar a um bom termo com a administração municipal no tocante a reajustes no valor do contrato 048 de 2019 após vários meses de tratativas com ameaças de encerramento das atividades com retenções de pagamentos por parte da administração municipal e muitos irremediáveis prejuízos à saúde da sociedade de Pontes Lacerda e da região considerando que desde dezembro de 2023 até o presente momento esta instituição está insistemente batendo as portas do executivo municipal clamando por renegociação dos valores pagos pelos serviços prestados em pronto atendimento com inúmeros ofícios notificações e incursões pessoais por parte da diretoria do hospital e até o presente momento a administração municipal permanece inerte ignorando a insistente tentativa de renegociação para assinatura de aditivos contratuais com termos que melhor atendam os custos de operação considerando ainda que o último termo aditivo do contrato 048 de 2019 se encerrou em dezembro do exercício anterior ou seja 2023 considerando mesmo estar sem estar legal e efetivamente calçada por contrato formal isto é termos aditivos do contrato 048 de 2019 desde janeiro de 2024 esta instituição hospitalar pelo compromisso social por responsabilidade e cuidados com a saúde da população carente Pontos Lacerda e região tem mantido seus serviços no pronto atendimento recebendo desta administração municipal um valor ínfimo em considerando os custos de manutenção dos serviços ainda até o presente momento a exemplo dos demais ofícios nesse sentido interessados à administração pública municipal 016 barra 2024 não foi respondido e a administração pública inclusive já publicou em diário oficial que já teria celebrado os termos dos aditivos para a prorrogação do contrato 119 de 2018 sendo que efetivamente isso não ocorreu e já é uma prática reiterada desta atual administração com o fim de forçar esta unidade hospitalar a prestar serviços públicos de saúde recebendo contraprestação pecuniária em valores defasados sem justo e legal reajuste e o presente ofício para além dos fatos acima já narrados informar mais uma vez que o contrato 048 de 2019 cujo último aditivo contratual venceu dia 31 de dezembro terá seu prazo máximo para a prorrogação inspirada na data do dia 15 de abril de 2024 por essa razão não será possível aditivar o mesmo contrato com prazo que extrapole a referida data sob pena de afronta a norma regente do referido contrato isto é conforme o artigo 57 da lei 8.666 de 93 no exercício passado o hospital recebia da administração um valor de 534 mil reais para fazer parte para fazer frente aos custos da manutenção do serviço de saúde prestado no pronto atendimento composto de 375 mil reais do contrato 048 e 159 mil reais via auxílio projeto de lei 2.953 de 2023 sendo que a partir de janeiro do corrente ano essa administração não manteve mais o pagamento do valor de 159 mil reais ou seja o hospital vale do guaporé está encaminhando aí que seja aí mais uma vez solicitando máxima urgência até o dia 29 de março que providencia a imediata reivindicação das publicações feitas no diário oficial nas quais informa a celebração dos termos do aditivo efetivamente não celebrados até o presente momento que a administração municipal pela secretaria municipal de saúde providencia em caráter de urgência um termo de aditivo ao contrato 048 de 2019 compreendendo o período descoberto por um contrato em que entretanto foram regularmente prestados os serviços isto é de 1º de janeiro com previsão até o dia 15 de abril com atualização monetária no valor pago até 31 de dezembro de 2023 acrescido de 25% sobre o valor ou seja efetue o pagamento das diferenças entre valores pagos nos meses de janeiro e fevereiro efetivamente devido nos termos do referido aditivo a ser celebrado efetue o pagamento regular dos valores mensais integrados devido não pago até o momento e que seja imediatamente providenciado a regularização do contrato para prestação de serviços ao estado de Mato Grosso em substituição ao contrato 119 barra 2018 sendo só para o momento e certos de sua atenção e importância e de urgência que o caso requer renovamos os nossos votos de respeito assina Bianca Amaral e Eridson Vieira um é o presidente do conselho e ela diretora do hospital Vale do Guaporé portanto o hospital Vale do Guaporé tem duas datas agora 29 de março e 15 de abril vamos ficar atentos a essas duas datas o que vai acontecer aí com o hospital Vale do Guaporé uma vez que o atendimento sem o devido repasse fica muito complicado o governo já passava 450 continuou pagando mais 300 mil chegando a 750 mil reais claro que essa cobrança vale para o município de Pontes Lacerda mas também para todos os municípios da região afinal Pontes Lacerda o hospital Vale do Guaporé tem cumprido o seu papel como hospital regional Pontes Lacerda tem a sua parcela maior de responsabilidade mas a região também precisa assumir o seu papel e contribuir para a manutenção deste hospital que tem atendido a nossa população e com essas informações nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso Cidade Alerta desejando a você uma excelente noite uma semana abençoada e amanhã Rodrigo Oliveira estará de volta a gente se encontra com o nosso Record Notícias a partir do meio dia uma boa noite a todos sigam com Deus e até Música 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 Cidade Alerta Pontes e Lacerda Oferecimento Mercado cumpre mais Economia aqui se faz